Vamos lá então, porque o Thiago Santinelli roubou o nosso ganha-pão, desgraçado, roubou o nosso ganha-pão. Vai tu falar do Peter Jordan, porque tu tem 800 mil inscritos, tu tem muito mais cacife pra falar dele do que nós. Exatamente, deixa o Linhagem Geek pra gente. Deixa o Linhagem Geek pra não abater, porque assim ó, aí nós vamos entrar numa discussão importante, tá? A Maria até comentou comigo na hora que eu falei, ó, saiu o vídeo do Santinelli falando do Linhagem Geek. Aí ela, porra, mas ele tá olofotando eles, né? Porque eles são bem menores que ele. Ele tem 800 mil e eles tem 300 mil inscritos. Eu acho que é um pouco arriscado, tá? Sinceramente. Nós batemos no Linhagem Geek porque o Linhagem Geek é muito maior que nós, é 10 vezes maior que nós. Agora, nós não vamos bater num canal menor que a gente sabe que vai dar atenção pra esse canal menor. A gente vai, por exemplo, olofotar a Isabelle, que a Isabelle é um canal menor que a gente, então a gente vai ajudar ela a crescer. Mas a gente vai bater num canal menor, sabendo que ele pode ganhar força com isso. Dito isso, e tirando o fato de que ele tá nos roubando, né? Ah, tá ficando sem espaço o computador. E que ele tá nos roubando o nosso ganha-pão. Roubando. Nós vamos, então, reagir a ele agora falando do Linhagem Geek porque, né? Tem que se divertir um pouco também, né? Eu só vou apagar aqui uns vídeos antigos que eu não apaguei ainda, porque eu não quero dar ruim pra nós aqui ficar sem espaço pra continuar gravando. Aqui que tem um monte, ó. Esse aqui do... Do coisa... Esse aqui também já pode ir... Mas por que que em vez de gravar, você não baixa live no YouTube? Porque demora muito pra carregar no YouTube. Tá. É do MVL, porque agora eu chamo o MVL, inclusive eu queria pedir pra vocês também começarem a chamar eles assim, de Movimento Virgens Livres. Que é basicamente isso. Se você notar, o MVL é basicamente um escolhido esperar que decidiu se tornar partido político. Então, eu sei que eles ficam bem irritados com isso, porque a base deles é exatamente esses virgão aí que ficam usando fotinhas de... Ah, deixa eu comentar com vocês rapidinho, tá? O rapaz aqui comentou, o melhor casal da Liga Lacrola. Só que não somos oficialmente, né? Não fomos convidados. O canal... O Twitter do Jamesons, que é um amigo nosso, tá? Que eu vou até ter no YouTube o Quinho. Por total transparência, ele é nosso amigo. É, ele conhece a gente, tá? O Jamesons, ele fez uma lista de canais que... Ele pegou canais que a Liga dos Nerdola tava mandando pra galera e dizia assim, ó. Esses canais são progressistas, então cuidado com eles. Aí o Jamesons pegou e disse, ó. Ó, na verdade, sigam esses aqui se vocês não querem seguir, se vocês gostam de ver Nerdola se ferrando, porque esses canais aqui zoam Nerdola. E aí o Tiago Santinelli retuitou o Jamesons com esses canais. Nós não estávamos dentro desses canais, tá? Deixando bem claro. E aí... O pessoal começou nos comentários do Twitter do Tiago Santinelli e do Jamesons, começou a marcar. Tá, mas e o Miz e Maria? Esqueceram o Miz e Maria? Não sei o quê. E eu agradeço muito a vocês todos que fizeram isso, porque é muito engraçado ver... Continuem, continuem, vai lá. Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado pelo apoio, porque eu acho muito legal quando a gente não... Eu nem tinha visto esse negócio, eu só vi que eu estava sendo marcado em um monte de coisa no Twitter, e aí eu vi que as pessoas estavam marcando a gente e dizendo pra... Ah, faltou Miz e Maria e tal. Aí o Jamesons até falou, ah sim, conheço eles, são amigos, são queridos e tal. Tá. Aí, começaram a dizer que aquela é a Liga dos Lacrolas. Só que assim, a Liga dos Nerdolas se autodenomina Liga dos Nerdolas. É, não foi a gente que deu esse nome pra eles. Ninguém deu... Tipo assim, não foi tipo assim, nós pensamos, não, vamos começar a chamar ele de Liga dos Nerdolas. Não, eles começaram a se chamar. E agora eles estão querendo chamar os outros canais de Liga dos Lacrolas, mas os caras nem se uniram, os caras só foram citados, tá ligado? E se eu sou formado disso, caguei? Caguei? Mas eu achei muito engraçado isso. Achei muito engraçado que a Liga dos Lacrolas se formou sem eles saberem que foram formados. É. Presta atenção, vou colocar aqui toda a minha agenda, alguns desses locais ainda não abriram venda, mas eu vou colocar a data que é pra vocês. Ninguém liga. Ninguém liga. Santana, Natal, Portaleza, Itapevi, Poá, São Mateus e Rio Claro. Santana, Rio, Caixinha, Pelota e Porto Alegre. É, mas infelizmente a gente odeia stand-up, então a gente não vai assistir. Sinto muito. Sinto muito. Pela primeira vez, eu falo em primeira mão, mas não tenho outra mão no seu canal aqui, né? Então, de qualquer forma, esse aqui é a primeira vez. Nossa nova parceria que a gente tá tendo aqui agora, que é com o piquinho aqui, se eu fizer alguma tatuagem, e em outra página que só vai ser woke, que pra quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa... Então não vem com maldade, não. E hoje a gente vai falar mais uma vez dos nerdolas e da cultura woke, que pra quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa como eu vou ofender várias minorias sem sofrer consequências. Vamos falar hoje dos caras que gastam, literalmente, a maior parte do tempo da vida deles discutindo personagens ficcionais que não existem, igual crente. E hoje os arrombados que eu vou analisar são os carinhas do canal Linhagem Geek, que só por esse nome horrível a gente já... Mas ele deu todo o negócio pra seguir os caras ainda, não. Porque eu não entendi, porque o traje cômico ele não falou. E o traje cômico é bem maior que ele. É. Não entendi também. Porque não vem coisa boa por aí. Pra quem não sabe, esse é um canal da produtora de vídeos Brasil Paralelo, que foi acusada durante a CPI da Covid de espalhar fake news em anúncios do Google e em outros locais também, em outras redes sociais. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema direita tem até a sua própria Netflix. E se você entrar lá no canal do Brasil Paralelo, lá no seu assinante, realmente você vai ter a mesma experiência que você tem na Netflix. Porque nos dois casos você paga pra assistir um monte de coisa ruim e ri bastante com um monte de documentário negacionista. Outra curiosidade sobre o Brasil Paralelo, talvez vocês não saibam, é que o Olavo de Carvalho foi uma das figuras fundamentais na estruturação da empresa. Eu não sei vocês, mas eu teria vergonha de falar por aí que a minha empresa foi fundada por alguém que acredita que Pepsi é a docecada com fetos abortados. E que fique bem claro... É verdade. Doce e feto, faz mal. Feadinho das aflições. ...da empresa, ok? Só que daí a gente teve uma conversa com o professor Olavo, nós estávamos indo total pra essa coisa de vender o produto e ele falou assim, não, não, só pra quem. O professor Olavo já me dá um... Já toma um soco na cara, assim, automaticamente. Me dá uma azia. Bah, esse cara é nojento. Eu estava vendo a entrevista dele com o Monarque pra tentar achar a parte que ele fala do C.S. Lewis. É importantíssimo, vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo o papel pra isso, vocês estão prestando serviço pra causa, então não percam isso. Vocês têm que ter... O pessoal tem que ser militante. Felizmente, pra nossa sociedade, a única coisa que o Olavo de Carvalho produz hoje é a dúvida. Eu adoro essa. Adoro. Vídeo, o que ele foi sincero? Por que essa galera aí, Linhagem Geek, essa galera do Brasil Paralelo? É isso que ele... Sim, o Ian Neves, a gente assistiu um vídeo dele já, falando principalmente daquela questão da Marília Penha. E eu vou adiantar pra vocês, estamos participando de um projeto, tá? Que vai começar em março. Eu não posso adiantar muita coisa, mas é sobre o Brasil Paralelo. Então, teremos materiais sobre eles na próxima mesa aí, bem extensos. Tem documentários ótimos na Netflix. Ele exagerou um pouco. É, ele está brincando. Eles são militantes. Eles são arrombados, eu passo o dia inteiro, o dia inteiro, o trabalho deles inteiro é ficar defendendo pauta reacionária e conservadora, mas na cabeça deles, militante é só quem usa boné do MST. Aí isso é militante, o que eles fazem não. Existe um fenômeno muito parecido com esse na comédia, mas falarei sobre isso no próximo mês. E o outro motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui é que um dos apresentadores do Linhagem Geek, um dos idiotas lá, é humorista do Pânico da Jovem Pan, e provavelmente você conheceu ele semana passada por causa desse vídeo aqui. Ótimo, que daí a gente já pega e já vê esse vídeo que eu queria ver e eu não estava achando esse vídeo em nenhum lugar assim na íntegra para a gente poder reagir. Deixa eu até reduzir aqui porque eu quero ver isso aqui na íntegra. Vamos lá, então. Negócio é o seguinte, para quem gosta do que está acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração está passando dos limites. Então, ele está falando da capa... Essa matéria da Veja é uma coisa ridícula, porque, primeiro que assim, a capa da... Aquilo lá é sobre o movimento woke. Não é a cultura woke do cinema, é o movimento woke, que é outra parada que não tem absolutamente nada a ver com a cultura woke do cinema. Daí, a matéria da Veja não tem uma fonte entrevistada, é só um texto gerado por aí com coisas que foram ditas em matérias dos Estados Unidos. E a capa é feita com a I, que daí o cara está com seis dedos na mão. Então, assim, tipo, é muito escroto essa matéria da Veja. Esse filme, o American Fiction, ele é uma crítica desse... De uma vertente desse pensamento woke. E ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme para quem gosta de ver um... Eu assisti a metade do filme. É muito bom, cara. O começo ou o fim? Eles nunca assistem. Eles nunca assistem nada. Você assistiu o começo ou o fim? Eles nunca assistem nada. Ai, como é que pode levar uma pessoa dessa a sério? Nem as coisas que eles gostam, eles assistem até o final. É muito incrível isso. Vai, caramba. O que faz uma crítica ao pensamento woke, American Fiction, ele é um bom filme e está indicado no Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante. Vai ganhar. É um filme que fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão... O clichê. O clichê. Que é o que o Fernando Holliday... Foi proposital. Não, foi proposital. Não tem como não ser proposital. Foi proposital. Foi proposital. Não adianta. Isso aqui, eles têm que perder... Eles têm que perder agora a frequência deles. Não tem mais motivo para eles estarem depois disso aqui. Isso aqui é um... Isso é crime? Porra, mano! Alô, Luiz Inácio. Agora ele está fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ô. É. Agora ele põe o macaco. Olha essa porra que esses malucos fizeram. Olha essa merda. A gente chamou tanto eles de jovem clã que eles realmente decidiram abraçar a proposta. Caralho, mano. Meu Deus, cara. Que coisa mais sem noção, bicho. Puta que me pariu, cara. Daí quando a gente fala todo santo vídeo do Miles Morales que eles não gostam do Miles Morales por um motivo. Que eles não gostam do... Do... Máquina de Combate por algum motivo. Que eles não gostam do Banterna Negra por algum motivo. Aí... Ai, mas vocês estão acusando eles de um negócio. Eles nunca disseram isso. Eles nunca disseram isso. Me explica, então, o que eles quiseram dizer com isso. Passa pano aí, ô nerdola. O Peter Jordan que defendeu esses caras. Explica. Tu tira o chapéu pra isso aí. Tira o chapéu pra eles. Porque afinal tu disse que eles gostam de diversidade. Gostam de diversidade. Eles amam diversidade nos filmes. Sabe? É foda, mano. É foda. Peraí, o que aconteceu? Eu tava distraído. Agora foi. Surpreende muito a logomarca da Jovem Pan não ser uma cruz pegando fogo. Agora isso aqui, se você reclamar disso aqui, que na hora que o cara vai falar de negro, vem a porra da televisão e começa a filmar um macaco. Mas se tu reclamar disso, aí é lacração. Aí é lacração e militância. O que eles fazem não é militância. Os humoristas da Jovem Pan que vivem o dia inteiro lá falando de político o dia inteiro não é militante. Isso não é ideologia. Já nem eu que sou. O nome desse bosta aí que apareceu no vídeo é André Alba. Decora bem esse nome. Que durante a pandemia postou esse vídeo aqui, ó. Ah, deixa eu fazer aquele lance que o Edson mandou pra ser mais fácil de evitar essas porcaria aqui porque... É o La Vista. Eu não endeuso em ninguém. Eu vejo todas as qualidades assim... Meu Deus, quantas telas de Jotamar. Nossa, isso é no Flow ainda, né? Nossa, no Flow quando o Igor ainda era careca. Excelente analista político. Eu acho que ele fala muita merda. Não, eu acho que ele foda pra caralho. Eu acho que ele gosta de ter... Ele gosta de ter um culto. Não. Eu sou o mestre dele. Eu vejo as aulas dele. As aulas dele é... Você não sente essa pegada? Não. Quando ele fala assim, ah, não sei quem não poderia ser só meu aluno. Ele não tem uma pinta de rodão. Eu não tenho filósofo no Brasil, não. Paulo não curte todo mundo. Eu sou o único filósofo dessa parte. Maire, coloca todo mundo no bolso. Sério. Nossa, coloca! Tá cortando os sentimentos, né? Sim. Aí você deu o Neilton. Mas você vai conseguir ver isso aqui agora? É diferente pra caralho. Puta, que diferente o nível. Mas não é questão de ponto de vista, não? Não. É questão de mesmo de filosofia mesmo. O bicho é brabo. Cara, o bicho ganhou um debate do Alexander Duguin que foi mentor do Putin da Rússia. Ponto. O debate tá em livro. Olha o nível de imbecilidade deste homem aqui. O Igor, que é amigo do Monarca e já tá acostumado a ouvir bosta o dia inteiro. Mesmo assim, ele ficou surpreso de ouvir alguém ter coragem de abrir a boca publicamente e falar que é fã do Olavo. Mas pra mim, o melhor momento da carreira do André Alba foi esse aqui, ó. Pô, eu sou traidor. O Nando, ele sempre deixou muito claro que boa parte do conhecimento dele veio do Olavo. Sim, boa parte do conhecimento que eu tenho veio do Olavo. E o Olavo, nas aulas que eu assisti, provavelmente você não assistiu, me ensinou a pensar e não a me submeter como um cão sarnento que é o que vocês fazem. Nossa! Então, quando eu conversava com você, rapaz, olha esse doido do Olavo aí defendendo terra plano. Ele, puta que pariu, mano. Puta que pariu. É foda, mas ninguém pode falar. Nada do professor. Quando o Olavo de Carvalho tava tratando as pessoas que tavam morrendo sem oxigênio, de mocorongas, tu falou alguma coisa? Nossa! Tu falou alguma coisa? Essa sua subserviência canina, canina pelo Olavo, é isso que te destruiu, cara. E é esses caras, tá? É isso que faz de você hoje só um boneco, só uma marionete, oca, sem nada. Vai fazer tuas gracinhas. Esse cara aqui, ó, com essa cara aqui, ó, que tava reclamando da Supergirl que é feia. Ela é muito feia, gente. A Supergirl é muito feia, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Muito feia. Se tu não soubesse imitar as pessoas, tu tava engraxando sapato. Aí eu torço pela briga, concordo. Aos engraxados de sapato. Como é que pode esses caras serem tão cínicos assim, brother? E a sobrancelinha? Olha a porra da sobrancelinha. Olha a porra da sobrancelinha. Puta que pariu, brother. Rapaz... Putaço da cara. Parabéns, ó. Parabéns aí a esse idiota do Alba que conseguiu fazer eu concordar 100% com o Nando Moura em algum momento da vida dele. Olha só que negócio maravilhoso. Finalmente, alguém conseguiu resolver o problema da polarização na política. Finalmente. Agora, o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, o principal motivo mesmo, é que esse humorista, humorista não, né? Militante da Jovem Clã, resolveu processar o comediante Daniel Danca, que é um comediante de esquerda e que fez um react de um vídeo dele, né? E fez várias críticas à fala bosta dele e todas as falas do Alba naquela porra daquele canal dele é só bosta. Então, é um alvo incrível pra crítica. O Daniel Danca foi lá, fez um react e eles estão querendo processar o cara. E a liberdade de expressão! Deixa bem, liberdade de expressão não é, Maria. Não pode, né? Eu quero falar mal de mim. Não existe isso de liberdade de expressão. Isso é uma palhaçada. O que eu acho mais engraçado é o... Bom, enfim, eu vou comentar se não retirar o vídeo. Quer dizer, a gente realmente encontrou qual é o limite do humor pros comediantes de direita. Serem o alvo da piada. Quando a piada é com eles, aí pronto, você atingiu o limite do humor. Eles enviaram notificação extrajudicial pro Duncan dizendo que ele estava imputando crime de racismo neles. E no dia seguinte, no dia seguinte, o cara estava lá na Jovem Plana dando risada de uma comparação entre negros e macacos. Olha, de duas, uma. Ou realmente o Duncan estava muito certo, né, na crítica que ele fez, ou então ele é vidente, porque ele falou a coisa um dia, no outro dia o cara vai lá e prova que ele estava certo. Ninguém melhor que o Alba, né, pra saber como é imputar crime a alguém. E além disso, como eu falei, na notificação, eles colocam, né, os links dos vídeos dos vídeos que foi? Aquela aposta daquele meme do PC Siqueira que apareceu no canto? Sim, aham, eu entendi. É um filho da puta, né? Sim. que o Duncan tá zoando eles, e aí pedem pra retirar esses vídeos, com o argumento de que o Daniel estaria utilizando a imagem deles sem autorização, que foi... Mas são os filha de uma puta, cara! Disseram ainda esses dias, não, nós não vamos, nós não vamos... Nós não nos importamos. Não nos importamos, não nos importamos, mas vão lá e comentem. Exatamente o mesmo argumento que o Metaforando usou contra mim. Parabéns aí pro nosso Meta Chorando, ó, tá criando jurisprudência mental na cabeça das pessoas. Agora elas acham que quando elas publicam um vídeo no YouTube, esse vídeo precisa de autorização pra poder ser utilizado. Dica pra vocês aí, criador de conteúdo do YouTube, lê a porra dos termos de uso. Quando você posta vídeo aqui e alguém faz react, você não tem direito de pedir pra tirar esse vídeo. Não seja idiota. Aprende isso com o nosso grande advogado, João de Senza. Caralho! Que maravilha! Que delícia, cara! E os caras ainda mentiram, os Liga dos Nerdolas, que é a sécula desses banana aí, mentiram, dizendo que nós tínhamos ameaçado de processo as pessoas que fizessem react com os nossos vídeos. Sim, claro. Nós aqui, nós sempre, sempre, sempre processando todo mundo. Todo mundo. Porque realmente... A gente processou a Latam e a Samsung. Essa galera que fica falando que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, eles são os primeiros a chorar. Eles metem essa aí de, ah, não, está usando a minha imagem sem autorização. Sendo que, na verdade, é só ele debaixo da cama chorando pra caralho porque alguém fez piada com ele. Exatamente. Exatamente. O que eles devem chorar quando os cortes pegam força no TikTok, que não é pouco. Não aguentam piada. Tá na hora, galera. Eu vou trazer... Já tá melhor que Twitch, hein, aqui. A campanha Make the Brasil zoeiro again. Que foi uma campanha que os comediantes aí de extrema direita fizeram durante um tempo. E eu vou trazer ela pra esse canal agora porque eu tô percebendo que realmente as pessoas não aguentam piadas. Principalmente os que dizem que a liberdade de expressão tem que ser irrestre. Tome! Tome! Além disso, o Daniel Duncan também foi proibido de falar... Não brinca que o Alba foi na manifestação. Estou surpreso. Qualquer coisa sobre os caras com o risco de perder todas as redes sociais dele. Vocês aí arrombados da Brasil Paralelo, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês só vão atrás de gente pequena que não tem como se defender. Todo mundo que critica as merdas que vocês falam por aí, vocês tacam um monte de processo e veem que essa merda de assédio judicial que vocês já... Mais um mosquito aí, na tua mão ali. Passou pra lá. Fica de olho. Estão fazendo comigo, né? O pessoal do MVL já tá fazendo isso comigo. Tem até matéria do jornal sobre isso. Agora, tem um zoomzinho na minha cara aqui, ó. Aqui nesse canal vocês não se criam. Nem adianta tentar vir pro meu lado. O que provavelmente vocês não sabiam é que o Daniel faz parte da minha equipe, da galera que trabalha comigo. E se vocês estão censurando o cara, não tem problema. A gente fala aqui. Vou botar as coisas que ele falou de vocês aqui que eu quero ver se vocês vão conseguir me censurar. Os últimos que tentaram me deram de brinde um canal secundário que já tá com mais de 100 mil inscritos. Então eu não tenho medo de derrubar canal, derrubar rede social e o caguei. Pode vir pra cima. E você que é inscrito aqui na... Tome! Tome! Agora eu quero ser da Liga dos Lacrola mesmo. Esse canal eu te faço pedido pra seguir o Daniel Duncan nas redes sociais dele. Sigam ele. Vamos ajudar os comediantes que estão sendo perseguidos pelos comediantes de extrema direita pelos comediantes de direita aqui desse país. O objetivo agora é tentar fazer o Daniel passar o número de inscritos desses arrombados só pra eles ficarem rasgando o cu de ódio por aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês que esse caso de racismo da Jovem Pan não foi algo isolado. Esses bosta vivem de fingir que são nerd, geek, que conhecem, né, de cultura, de quadrinhos, de HQ. Mas no fundo eles só estão interessados em fazer a militância que eles tanto criticam. Só que a militância deles é atacar a minoria. É atacar a existência de minorias. Assim, ó. A gente começou a falar, eu vou explicar aqui de novo pela vigésima vez, tá? Porque às vezes a gente esquece como é que a gente começou a falar sobre isso e a gente precisa relembrar. A gente começou a criticar essa galera que reclama de cultura woke por um, por um, em Senhor dos Anéis, ah... Os Anéis do Poder. Os Anéis do Poder, tá? Porque a gente começou a fazer a review de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder e nós começamos gostando da série porque foda-se se tem elfo negro, como tinham dito, começaram a fazer baderna. E aí lá pelas tantas a gente começou a achar uma droga. E aí isso aqui a gente tava lá fazendo e começou a chegar uma galera muito estranha no canal. Muito estranha no canal que a gente nunca tinha visto. E essa galera tava lá reclamando, viu? Só tão tentando a lacração. Aí eu ia lá nos comentários e dizia, olha cara, o problema não é lacração. O problema é que o roteiro dessa porcaria é ruim, ele tem personagens mal escritos e os caras tão usando a representatividade como escudo pra se defender das críticas, tá? E aí a gente pegou e fez um vídeo um dia explicando, olha galera, o problema não é representatividade, o problema é o roteiro, sabe? Tipo, porque o problema é o roteiro, o problema é não sei o quê. Ah, mas o Tolkien falou que não sei o quê. Eu disse sim, o Tolkien também tem uma leitura racista que você faz dele. Claro. Surtaram. Perdemos um monte de inscrito aquele dia, um monte de gente começou a atacar a gente e tudo que é lado. Qual é o ponto? O ponto é que eu particularmente eu gosto de criticar as coisas, eu gosto de falar sobre as coisas que eu consumo. E eu gosto de reclamar da direção, eu gosto de reclamar e elogiar do roteiro, eu gosto de falar da fotografia, eu gosto de reclamar dos figurinos, desenvolvimento de personagem, análise técnica da droga que eu tô assistindo. e toda vez que alguém vem com essa bosta dessa história que é woke, que é lacração, tu simplesmente deflete a crítica de verdade pra uma babaquice preconceituosa. E aí nós que fazemos críticas, nós que escrevemos, nós que falamos sobre esse assunto, a gente fica puto porque a gente quer discutir as coisas que realmente são ruins. E daí a gente não pode porque a gente tem que ficar rebatendo essas pessoas. Essas idiotices. Esses obtusos. É. E aí tipo assim, e aí quando tem uma coisa boa numa série que eles, dizem que tem lacração, eles não admitem que aquilo é bom na série. Porque eles tem que ficar falando que é ruim porque tem lacração. Então, Last of Us, nós não gostamos de Last of Us. A gente não gostou da série, eu não gosto do jogo, tá? Mas eu adorei o episódio do Bill e do Frank. Achei maravilhoso, achei que foi a melhor coisa que a série fez. Eu chorei. A única coisa boa que a série fez foi aquilo. E os caras estavam reclamando disso. Ah, é porque... Aí vem com aquele papinho, não, mas a gente não gosta que mude o original. O original era gay também. O personagem era gay. A L era gay no original também. Tá? Ah, mas eu... Mas então você vai fazer e faz um substituto. Daí fazem o Miles Morales. Ah, mas o Miles Morales não pode assumir o manto do Peter. Só existe um Homem-Aranha. Só existe um Homem-Aranha, não pode ter outro. Não existe, não tem como ganhar. Não tem como ganhar essa galera porque eles só querem ficar reclamando de coisa que eles têm preconceito contra. Esse é o grande problema de ficar taxando tudo de cultura woke porque daí as coisas que tu quer realmente reclamar não pode. E aí o que essas empresas fazem? Elas vão lá e defletem a crítica. Ah, tá reclamando porque é racista. Tá reclamando porque é antifeminista. E na verdade eles usam isso como escudo para ele se defender também. Isso é um problema ser debatido? É. E isso não é debatido porque esses caras já ficam falando esse tipo de comentário merda. Porque eles não querem ter nenhum debate que importa. Claro que não. Eles não querem falar sobre como melhorar as coisas, sobre como mudar, sobre o estado atual de Hollywood, sobre inclusão, sobre representatividade, sobre a quantidade de protagonistas negros, de protagonistas mulher, de roteirista negro, de roteirista mulher, de diretor negro. Não. Eles só querem dizer que a existência de um broche a favor dos trans é lacração. Entendeu? Nossa, a América usando um broche gay. Que a Wanda e o WandaVision ter... De a Wanda ter destaque no filme do Doutor Estranho é lacração. Sabe? Não é só isso. Nada mais. Daí a gente tem que defender coisa que a gente não gosta por causa disso. E eu cansei. É. Ele bebeu aqui. Não aguentam a existência dessas minorias no mundo real. Aí quando essas minorias passam a aparecer no mundo fictício, que é filme, em HD, eles também não suportam. Aí veio aí. Não esqueçam de compartilhar também a live, hein? Sempre importante. Ideia do Batman negro. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, tá? Já que todo mundo acha que o Batman é fascista, se o Batman se tornasse negro, mas ele... Olha que camiseta feia, gente. Pelo amor de Deus, camiseta feia. Continuasse fazendo exatamente o que ele faz, ele continuaria sendo fascista? Sim. Sabe quem é a primeira pessoa a questionar se o comportamento do Batman é fascista ou não? O próprio Batman. Esse é um dos principais conflitos do personagem. Ele espanca todo mundo que ele vê pela frente na metade da história, na outra metade, é ele se questionando se realmente tá fazendo merda ou não. O Batman sai por aí os vilões do Batman é um monte de doente mental. Sendo que o primeiro doente mental da história do Batman é ele mesmo. Se vocês, nerds arrombados, parassem um minutinho, mano, de assistir as aulas daquele imbecil terraplanista do Olavo de Carvalho, se parassem um minutinho pra ler um HQ, vocês iam entender do que eu tô falando. Mas, infelizmente, eu sei que vocês não conseguem, né? O que tá escrito o Batman não é fascista também. O HQ, você não lê. Vocês veem só as imagens do Batman batendo. Quando o Batman tá tendo algum conflito interno e se perguntar pô, tô espancando, espancando a galera, dando porrada, jogando esses doidos na cadeia, mas não tá adiantando de porra nenhuma, o Gotham continua uma bosta. Se vocês soubessem ler, nossa, porra, seria incrível. Seria incrível. A experiência de uma gata... Eles sabem ler, mas aí eles não têm... Eles não conseguem compreender. Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional, sabe? Que é a grande... Eu sempre brinco. Interpretação de texto eles não sabem, entendeu? Toda vez que alguém vem nos comentários e bota uma coisa que eles simplesmente não interpretaram que a gente falou, como por exemplo quando a gente tava falando de Madame Téia, que é o melhor filme do mundo, mesmo que as pessoas não entendam o que é realmente o melhor filme do mundo, mas as pessoas vêm lá e eu entendo assim que analfabetismo fundamental é a herança maldita do PT. Funcional. É a herança maldita do PT. Aqui. Seria maravilhoso se vocês deixassem de ler só as figuras pra ler os balãozinhos também. Fica a dica aí de... Link é o melhor que a Ana Lise do Batman, porque é o que a gente fala aqui, não é só você mudar o personagem, você vai ter que adaptar o personagem à cartilha. Então, o Batman, ele não só... Ele não mudaria só a etnia, o comportamento dele, as falas e como ele enxerga algumas instituições, como por exemplo a polícia, provavelmente vão mudar. O que exatamente você quer dizer quando você diz que se um personagem é negro, a relação dele com a polícia você vai mudar. Será que tem alguma coisa enraizada aí na sociedade que faz as pessoas terem esse tipo de suposição? Por que será que você está pensando isso, meu amigo de outra aula? Por que será? Tem-se um pouquinho aí. E não vem com o papinho. Se faça a pergunta, mas por que é necessário essa diversidade em algo que já está consolidado, que já existe? Por que precisa? Aí vai vir o militante. Ah, é para as pessoas se verem com os personagens. Eu não me vejo no Batman, não me vejo no Superman, não me vejo no Aquaman, não respire embaixo d'água. Você não deveria se ver em personagem nenhum porque você é uma porra de um adulto de 40 anos. Você não tem que basear sua identidade em boneco, seu imbecil. Esse material inteiro aí é para criança e adolescente se identificar com o super-herói. É para isso que a gente fala de representatividade, tá ligado? Vou colocar de novo aqui o vídeo que eu mostrei das crianças que se identificaram com personagens negros que eles assistiram pela primeira vez em uma TV sendo representados. Personagens que eles gostam. Tem saudado, o Star T-Bator. Tem urso gigante, peludo, que pode ser até um monstro. Tem um saudado, os brancos. E tem o Finn. Ele tem um sabre de luz. O sabre de luz exportar todo mundo quem é mal. Na minha infância mesmo, não ter esse tipo de representatividade, eu sei o que eu sentia quando eu entrava numa loja e eu tinha que comprar o que tinha. Era um pouco frustrante. Parecia que tinha alguma coisa errada comigo, né? Porque eu não era igual ao produto ou ao que eu vi na televisão. Então eu comprei com gosto mesmo. Eu comprei meio que me realizando também. Se você é um adulto que acha que é um super-herói, você tem que procurar um psicólogo. Igual o Batman precisava de um psicólogo para ele parar de ser doido e ficar correndo por aí com roupa de couro. Eu quero ver o Batman. Eu quero ver o Batman batendo em bandido, prendendo, espancando bandido mesmo. Olha só isso. Ele quer ver o Batman espancando gente. Ele acha que o crime seria... Eu acho que o Batman teria sentado a pua naqueles veios que entraram lá no... Os veios, os veinhos coitadinhos que entraram lá na... Com certeza. Na... Nos três poderes. O Batman ia cagar a pau eles. Ah, mas eles são só velhinhos. São bandidos. Porradaria, espancando bandido. Mas aí ele não quer ser chamado de fascista. E eu sei que esse esquema aí da palavra fascismo faz essas pessoas tipo Alba pensarem que eles não são, mas um dia explicaremos exatamente aqui nesse canal o que significa esse negócio de fascismo que vocês vão ver como vocês arrombado aí do Linhagem Geek, Brasil Paralela, MBL, bolsonarista em geral vocês se enquadram perfeitamente nas descrições dessa porra. A dica que eu dou, Alba, se você não quer ser chamado de fascista por aí antes de ler um quadrinho lê um dicionário. Principalmente na letra F. Vai lendo que você vai achar uma lá que você vai se identificar. Ou às vezes também alguma parte do dicionário da letra R. Talvez você também se identifique. Não precisa se ligar na justiça. Podia ser sindicato da justiça. Aluco, o cara tá usando tanto estereótipo racial aqui que daqui a pouco ele vai falar que o Batman é cantor de axé. Mas a Mary Jane é muito feia, tá? É feia. Nossa! Lá vamos nós! Se lá vamos nós! A cartilha! A cartilha! A cartilha! Lembra no Bob Esponja que era o herói aquele do Bob Esponja? Era o Molusco e o... Lembra? Sim, eu tô ligado, mas eu não lembro Homem Estrela? Homem Sereia. Sim, mas eu não lembro como é que é o nome dela. O mal! O mal! O mal! Eu lembro do The Greater Good, The Greater Good. Sim, aí já começa, né? É. Aquela questão que vai enfeiando a turma. E colocava a Mary Jane mais bonita, né? É, eu sinto muito pra turma que tá aqui nesse vídeo assim rasgando e acha que a Zendaya é linda. Não, aqui a gente não acha, tá? Olha, olha os dois ali, ó. Os dois ali, ó. Ah, esses aí, ó. Esses são bonitos. Caraca, você vê que esses nerdolas odeiam tanto mulher porque eles julgam a aparência até das mulheres que não existem. As que são feitas de pixel pra um jogo. Olha, longe de mim queria ensinuar algo sobre vocês. Mas vocês não acham? Um pouco estranho. Toda discussão que envolve uma pessoa negra vocês vão encontrar aspectos negativos. Vocês sempre vão buscar um aspecto negativo quando estão falando de algum personagem ou algum ator que é negro. Sim. E outra, pra mim, de verdade, o argumento que... Não é um argumento. É só uma floca. Acaba com todo o argumento desses babacas. Sério mesmo. Vocês, de verdade, acham que essa mulher aqui é feia? Sério. Bota do lado aqui pra mim a foto da... Não tem como, amigo. Não tem como te defender. A Zendaya é muito gata, né? O cara desses dois apresenta... Esses dois aqui, ó. Ela é diferente. Eu acho que ela é diferente. Assim como eu acho que a Cida e Sweeney é diferente, por mais que ela seja padronzinha pra caramba. Eu acho ela bem diferente. Eu acho, por exemplo, a Dakota Johnson sem graça, assim. Tipo, eu não... Como é que eu vou dizer assim? Eu não acho ela atraente, sabe? Ela é sem sal. É, ela é sem sal, isso. Eu acho que a Zendaya tem mais sex appeal que a Dakota Johnson. Sabe? Tipo, tem essa parada, assim. Parece que caíram de um caminhão e foram espancados por uma manada de búfalo pisando na cara dele durante uma semana e depois botaram no hospital pra ser remendado. Olha esses dois aqui. Esses dois estão querendo falar que a Zendaya é feia. O problema não é que vocês acham que a Zendaya é feia. O problema é que vocês odeiam mulher. Só isso. Exatamente. Que é o que a gente já falou também, novamente, o Tiago Santinelli roubando as suas piadas. O problema dela é esse. O tanto de desculpinha que vocês ficam inventando pra não falar o óbvio que todo mundo já percebeu que é isso. Vocês não gostam de mulher. Vocês gostam de homem. E tudo bem também. Na minha época, adolescente e criança, o Nerd ele fazia de tudo pra esconder que ele era cabaço. Mas pra vocês, aparentemente, é um pré-requisito. E não vem querer taxar porque tem várias negras lindas que a gente já falou aqui. Você caiu no canal agora e já quer taxar no pessoal porque não tem argumento. E eu coloquei um artigo pra turma do Twitter que tava me xingando. Coloquei um artigo aí a galera assim, ó. Por quê? É a Gazeta do Povo. É a Gazeta do Povo. Vai um argumento. A Gazeta do Povo é um veículo de extrema direita que ajuda a espalhar fake news. E contrata colunistas que são de extrema direita. E até parece que quando a gente manda alguma coisa de... Globo. G1. Meu, sabe quem é que escreve pra Gazeta do Povo? O pastor que veio dizer que a gente fez um react falando que o Jimmy Page fez um... Abriu um portal na casa dele. O pastor astrólogo. Que o Jimmy Page abriu um portal na casa dele e invocou Mons Lagnese e esqueceu de fechar. Esse é o cara que escreve pra Gazeta do Povo. E também quem escreve pra Gazeta do Povo é o cara que escreveu aquele artigo dizendo que quem lacra não lucra da Capitã Marvel antes do filme estreado. E o filme estreou e fez 1.2 bilhão de dólares. Lucrou pra caralho. Cara, não é argumento, tio. É o cara que usa a Gazeta do Povo como argumento. Pra você que não sabe, Gazeta do Povo é o jornal que publicou que eu já trabalhei pro STF e pro Ministério da Educação lá em Brasília no governo Temer. Esse é o jornal que esse arrombado esse filho da puta tá querendo usar de argumento. Só pra você se ligar. Começando pela Gata Negra que tem um relacionamento homoafetivo. Ridículo, né? A Gata Negra é um dos símbolos femininos do universo ali. Esse aqui foi lindo de fazer. Foi lindo de fazer isso aqui. O Homem-Aranha já teve relacionamento com o Homem-Aranha e de repente agora tem uma namorada. Por quê? Por que a Gata Negra, né? Porque ela é bissexual. Tem, pinceladinha lacrata. Vamos lá, continuando. É, bicho, na moral é impressionante. Mas assim, não existe nada que envolve minorias que esses arrombados vão achar legal. Nunca. Tudo que aparece que alguma minoria em algum lugar eles vão ficar putos. Esse é o perigo que você tem que ficar ligado na internet que essa galera aqui que me chama de militante eles são 10 mil vezes mais militantes que eu só que não quer assumir. Bota uma camiseta de Homem-Aranha fica parecendo um idiota e apresentar essa porra nesse programa. Finge que são nerds não lê porra nenhuma e no fundo o canal só existe pra isso atacar a minoria e fazer militância não é porque são pagos pelo Brasil paralelo isso é militância de verdade e a prova é que esses imbecils não lê nada de HQ mesmo é que eu não sei se vocês sabem mas o personagem da Gata Negra Hora Thiago tem um vídeo falando sobre quem lá que ela não lucra recomendo muito inclusive também o Hora Thiago também tá nesse projeto que a gente tá com o Link com o Normose é bissexual há 20 anos já tem 20 anos que ela é descrita como bissexual a Gata Negra corta mais pros dois lados que o Dr. Octopus mas os caras a Revista Oeste ainda é pior que a Gazeta do Povo eu acho porque a Revista Oeste é só o refugio do jornalista brasileiro não lê eles não entendem do que eles tão falando imagina só o desespero desses caras quando eles lêem um HQ da Mulher Maravilha e descobrirem que ela viveu a vida inteira numa ilha que só existe mulher não pode entrar online imagina como é que eles vão ficar duro esse cabeça de pica esse idiota vai explodir ele vai entrar em colapso e tem um derrame e ainda bem né ainda bem que você encrencou só com a bissexualidade da personagem porque com esse nome Gata Negra eu já fiquei esperando você implicar com algumas outras coisas o Homem-Aranha dizendo que é contra armas e vai criar uma petição para extinguir os clubes de arma e criar um clube de elogios isso aqui ele fala num tom de brincadeira quando ele tá batendo nos bandidos né quando você tá controlando ele batendo aí muita gente fala o Homem-Aranha não pode nem mais brincar só que você tem que entender todo o contexto disso aqui o Homem-Aranha jamais falaria isso isso é uma pauta do PSOL você imagina o Boulos falando isso nada disso já foi provado há muito tempo que o Homem-Aranha eleitor do Boulos e ó tem tempo não foi uma análise que você conseguiu perceber e outra coisa não faz o menor sentido o Homem-Aranha falar isso porque na maioria das vezes o Homem-Aranha tá com a polícia eu não sei quantas vezes eu vou ter que explicar pra esses nerds tem três filmes do Homem-Aranha três só com o Tobey Maguire pra contar essa história eu não sei quantas vezes eu vou precisar repetir aqui nesse canal pra esses nerds imbecil que eu tenho porra nenhuma de HQ não sei o quão mais eu vou ter que explicar que o tio do Homem-Aranha morreu por causa de uma porra de uma arma ele tomou um tiro ele não morreu de infarto eu acho que eu vou ter que ficar explicando quantas caras de tipo que esse país de nerds daqui a pouco vão falar que o tio bem morreu de uma cirurgia de mudança de gênero de transição e de lacração isso aqui pra mim é o ápice do charlatanismo de alguém que porra de nerd é esse mano que quer ou acha que o Homem-Aranha vai sair por aí com 38 na cintura o que acontece é que eu estou falando que desde o início do vídeo esses caras não estão querendo falar de HQ, de cultura pop de cultura geek não é isso que eles querem o que eles querem é convidar eles não consomem eles não entendem eles não sabem do que eles estão falando não eles são pagos pelo Brasil Paralelo eles são patrocinados pelo Brasil Paralelo pra ser uma face que dá a entender que entende um pouco porque tem bonequinhos no fundo e só isso porque o Brasil Paralelo precisava de gente que falasse de cultura pop e os únicos que eles acharam foi esses medíocres aí é adolescente pras pautas de extrema direita a qual eles são financiados pra trabalhar não se esqueçam de que quem paga o canal desses caras é o Brasil Paralelo esses dois militantes aqui são pagos pelo Brasil Paralelo não se esqueçam disso e realmente funciona é uma técnica que funciona porque o adolescente vê dez minutinhos de vídeo desse aqui quando passa por cinco anos o cara tá na Paulista vestido de Batman conservador vocês são isso vocês são aquilo e aí no filme do do Homem-Aranha no Aranha Verso 2 o Miles Morales chega com o caderno com o adesivo do Black Lives Matter pô, a sua jumenta é ambulante por que será por que será que o Miles Morales se identifica com o movimento antirracista por que será dos Estados Unidos que é super forte o Nova York por que será por que será será que tem alguma coisa no Miles Morales tem alguma coisa não consigo colocar o dedo assim, tá na ponta da língua mas não consigo mas não sei o que não consigo encontrar a palavra não, eu acho que na verdade eu devia usar o Blue Lives Matter porque o país é policial claro, óbvio agora você gerou uma dúvida na minha cabeça que eu não sei agora por que será que é por causa da cor da pele dele ele tá roubando as mesmas piadas da gente porra, Santinelli agora você plantou esse questionamento na minha cabeça eu te pago pra tu fazer uma piada que eu não pensei ainda e me dê a resposta eu agradeço tá tirando, cara o 13 a 17 aninhos digita manifestação Black Lives Matter teve gente que já morreu tá nessas manifestações de apanhar teve gente que já morreu de apanhar um Lloyd o George Floyd por exemplo mas ele não na verdade ele motivou não, isso não ele motivou o Kyle Rittenhouse matou as pessoas no Black Lives Matter as pessoas que morreram e causaram as manifestações eles não importam isso não importa entendeu o George Floyd teve muita vidraça quebrada também muita vidraça de banco quebrada olha gente pobres empresários norte-americanos uns vidros tão bonitos que quebraram esse aqui é um exemplo perfeito do que eu tô falando tá difícil gente tá difícil tá calor vamos lá nós estamos com 34 mil curtidas e parou as curtidas aqui no TikTok vocês que estão no YouTube deem like aí se inscrevam é, deem like também ah, e quem tá no YouTube tá, fica a dica aí tá, nós estamos essa live vai ficar salva só pra membros e o membro agora tá por 5 pila 5 pila não dá pra comprar um pão de queijo fica a dica fica a dica um café e se você também quiser entrar no TikTok lá como membro também fica à vontade observem o que ele fala isso é pra galera dos 13 a 17 anos já ele faz o especial só com as piadas de vocês acho importante é, é crédito o Jota não tentava em forno de se preocupar com a minoria com nada se eu tivesse ouvido isso aqui nessa época provavelmente essa porra ia entrar na minha cabeça e olha como isso aqui é um egócio porque eles começam a detupar a realidade pra tentar fazer adolescente, jovem adolescente odiar movimentos de esquerda que são legítimos ele fala como se esse movimento do Vidas Negras Importam fosse um movimento extremamente violento que tá andando por aí com a K-47 explodindo prédio dando tiro nas pessoas mas eles não falam a verdade, óbvio que tá em qualquer lugar na internet que você de fato procurar você vai achar olha só aqui a matéria o protesto que foram feitos em 2020 foram pacíficos sem nenhum tipo de incidente e os outros 7% foram considerados violentos assim, através de um critério um pouco relativo teve protesto que foi considerado violento e aí você pode ver na matéria porque pessoas chutaram lixeiras exatamente isso uma coisa que qualquer um de nós faz quando está que nervoso isso, hein que horror praticamente os velhos do Kenta que invadiram lá os três poderes pode alguma coisa e de fato, né o que ele falou aí são meias verdades que é assim que a extrema direita e esses militares mas é aquela coisa assim, né tipo ah, fez protesto violento do Black Lives Matter tem que ir pra cadeia quebrou os três poderes daí estão sendo pais órfãos pais de órfãos vivos, né órfãos de pais vivos 19 pessoas morreram mesmo durante os protestos mas o que o nosso o critério é a minha rola como diriam a arena da chupia aí esse horroroso esse afombado pau no cu não fala que ele omite de propósito pro público dele ficar inflamado é que muitas dessas mortes aqui não tiveram nada a ver com o protesto não foram mortes causadas diretamente por causa do protesto na verdade aconteceram em perímetros próximos ao protesto isso aí está na matéria no link que eu vou deixar na descrição se você quiser ler o pessoal está dizendo aqui que tem que analisar as microexpressões espaciais ah, é verdade analisar as nanoexpressões e sim, né a gente tem que falar aqui também eu não entrego meias verdades aqui pra vocês realmente duas mortes foram ocasionadas aconteceram de pessoas envolvidas no protesto como por exemplo duas pessoas que foram mortas que estavam na manifestação e foram mortas por esse adolescente aqui portando um fuzil vai falar disso aí ou Alba seu bosta vai falar ou você vai omitir isso aí também mas o Kalen Ritterhaus é um herói pra esses filhos da puta seus fãs e pelo senso de humor que o nosso Homem-Aranha da Chupi tem de achar engraçado dar tiro na janela quando tem gente fazendo protesto e ele deve ter visto essa matéria aqui de duas pessoas que estavam protestando e tomaram um tiro de fuzil ele deve ter rido pra caralho e acredito eu que se ele tiver notado que as pessoas que morreram não eram brancas eu acho que ele deve ter rido um pouquinho mais olha o nível de irresponsabilidade de um canal que finge que se dedica à cultura pop apenas pra propagar discurso armamentista pra adolescente você tem que gostar não pode discordar de mim você tem que amar isso aqui é igual o Black Lives Matter olha só né como as coisas vão se juntando se você não gosta do Black Lives Matter você é o que? olha seus dois animais e esses dois jumentos aí do Liagem Geek tenho mais um perguntinho pra vocês um questionamentozinho assim rápido com base na tua pergunta aqui um movimento chamado Vidas Negras Importam é um movimento antirracista então se você não gosta desse movimento você é o que? vamos pro próximo vídeo que talvez a gente consiga a resposta daqui pra frente você tá diminuindo o Peter e subindo o Miles Morales pra que logo o Miles Morales seja o Homem-Aranha principal é isso só que é muito forte o tal do Peter Parker ele é muito forte e ele é o original e ele foi criado não pra militar ele foi criado pra ser uma obra inspiradora o Miles Morales a gente já falou aqui no canal a história é muito boa o primeiro Alain Averso ele é ótimo mas ele é um personagem é o Marco Zero da Lacrate ele foi bem feito ele foi bem criado foi só que a intenção da criação dele você tá vendo com o tempo qual é a intenção e pra que ele vai pra onde ele tá seguindo aí olha só o que tá escrito no quadrinho do lado dele lá atrás chora Lacrate ele tá falando pros lacradores chorarem sendo que os verdadeiros chorões os verdadeiros mimizentos que não aguentam a piada são eles vocês são um band de mimizeta traduzindo o que ele disse aqui eles gostam de um personagem negro desde que ele seja coadjuvante é isso na cabeça desse arrombado aqui o Miles Morales pode ser um protagonista desde que ele não apareça muito calma lá o filme é teu né cadê os personagens brancos que eu tanto gosto cadê meu Peter Parker branquinho que eu tanto gosto cadê e na real de verdade mesmo assim qual é o problema de mudar um personagem de um HQ sendo que quando bota a porra de uma fantasia é exatamente a mesma coisa tu pode colocar o Batman o Bruce Wayne numa fantasia do Homem-Aranha você não vai perceber a diferença você vai ver aqui nesse vídeo inteiro você já descreveu uns 15 problemas e todos eles podem ser resumidos em ele é negro mas o problema do Miles Morales é o seguinte o primeiro a militância em volta dele sim tá ele foi ele foi criado dentro do espectro identitário ok só que existe uma militância que circunda o personagem adesivinho e etc vocês já estão ligados e essa é a nossa opinião meu amigo você não vai tirar nossa eu acho muito bom isso aqui eu acho incrível quando esses caras falam sobre militância que circunda as coisas sendo que eles apresentam um programa que é 100% militância vocês aí do Linhagem Geek vocês dois arrombados é muito hipócrita da parte de vocês de militância escondida nas coisas sendo que é exatamente o que vocês fazem esse canalzinho de vocês Geek aí só existe pra ajudar a vender curso do Brasil Paralelo e eu acho muito engraçado que eu não vejo nerd eles falam ah porque o Miles Morales foi criado pra fazer militância e eles não reclamam nunca vi eles reclamarem do Capitão América que é um personagem que foi literalmente criado pra ser uma arma de propaganda dos Estados Unidos nem de Top Gun nem de Capitão América nada disso as propagandas escrachadas do capitalismo americano isso não importa isso não é militância realmente o maior símbolo patriótico dos Estados Unidos que existe na cultura pop e ninguém fala nada Capitão Brasil com Capitão América Latina aí tu vai ver aí tu vai ver o rago de cu que os irmãos Alba aí vão dar e assim a gente já sabe que a Marvel vai colocar agora já tem né com Capitão América Negro agora sim a gente vai ver o pessoal do Liagem Geek reclamando do Capitão América vai acontecer se já não aconteceu vai ficar não tive estômago pra assistir já provavelmente aconteceu já provavelmente aconteceu porque o que que acontece além disso galera no jogo a gente vê bandeirinha pichação de muro de Black Lives Matter no jogo adesivo no caderno de Black Lives Matter no filme não no filme no 2 adesivo no caderno de Black Lives Matter no filme ali em cima do quarto da Gwen proteja crianças trans aí você volta pro jogo a mãe dele já é política a mãe do Miles Morales se transforma em política a bandeira de Cuba ali sem querer sem querer então você começa a perceber ao redor do Miles ao redor dele uma militação é de Porto Rico eu acho sim qual é o problema de um jogo deixar uma mensagem lá em cima do quadro nem foi a personagem que falou lá em cima escrito para proteger crianças trans qual é o problema em se pedir para proteger crianças trans vocês estão querendo jogar um jogo do Homem-Aranha ou estão querendo jogar um simulador da vida do Nicolas Ferreira que por resto então não existe vou tentar fazer uma previsão aqui no futuro o Miles Morales vai chegar um momento em que claramente ele vai militar mas aí é foda porque essa parte não vai entender nunca porque a vida de um cara igual o Miles Morales no universo dele e no mundo real que é a vida de um cara negro que mora em quebrado tem que lidar com um monte de problema é luta mesmo todos os dias mas é foda porque assim você nunca você deve errar a bandeira é verdade ter essa treta aí para entender qual é a problemática e as coisas que as pessoas passam na vida porque para entender você precisa ter uma coisa que ninguém de extrema direita tem que é empatia que é fazer o que Jesus falou e você colocar no lugar do próximo por um minutinho se vocês fizerem esse exercício vocês vão entender o que eu estou falando e vocês reclamam da militância do Miles Morales do jogo do Miles Morales do filme porque é uma militância que vai contra as atrocidades que vocês pensam porque se fosse um personagem que estivesse defendendo tudo e não precisa pegar um super herói negro do mundo fictício para tentar falar sobre racismo essa semana o cara negro sofreu a tentativa de homicídio por um velho branco lá em Porto Alegre e a história terminou com o cara negro que era vítima numa parede com o manusculaste da polícia nem o depoimento do cara a galera pegou pegaram só o depoimento do cara que tentou matar o cara negro então você não precisa ir para o mundo do Miles Morales para tentar entender o que é racismo e como ele funciona é porque vocês são pau no cu só isso e burro pra caralho também porque acredita em terra planície então vai chegar o momento que ele vai lá na imprensa vai falar contra a policial a pautinha da extrema esquerda vai falar pessoal ele vai falar Boulos tamo junto eu tô mudando de camiseta toda vez é outro vídeo já é outro vídeo eu acho assim ó impressionante o esforço que esses filhos da puta faz para tentar imputar estereótipo de negro nos personagens negros que aparecem o pai do personagem do Miles Morales é um policial que é um policial que foi morto ele tá falecido durante a história e o personagem do Miles Morales baseia toda a moral e a ética da vida dele no personagem do pai é ele que ele tem como algo que ele quer se inspirar como herói não é porque uma pessoa tá envolvida com o movimento negro que ela automaticamente vai odiar todos os policiais do mundo na verdade é o contrário é a polícia que odeia o negro tanto é que quando tem festa de aniversário tem dia de fantasia na escola do meu filho eu já vejo ali crianças com a roupa do Miles Morales uau uau é o fim da da civilização ocidental moderna os crianças estão usando a roupa do Miles Morales isso é o fim da picada nossa quem diria que eles gostam de um personagem diferente um personagem original um personagem da nova geração uau que eles se identificam que eles se identificam exatamente que ele vai lá eles olham a animação a animação é muito divertida e não é só um monte de chororô que nem a do Peter Parker gosto do Peter Parker mas gente o Miles Morales é muito mais divertido cara é os dois filmes deles são muito melhores que os últimos Homem-Aranha que a gente teve de longe porra mano qual o nível de doença tá ligado qual o nível de psicopatia de uma pessoa que fica em aniversário infantil e observando sim eles mesmos falaram que o Godzilla é lacração as crianças que estão usando uniformes lacradores sério mesmo eu tô começando a ficar eu acho muito engraçado que eles vão lá falam essas babaquices e depois eles vêm dizer não é meme é meme e aí depois o próprio o próprio outro ali que eu esqueci o nome foi lá e disse não 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 era meme eu tô falando sério eu achei que pra mim é lacração assustado com o nível de cabacista de vocês sério mesmo eu não mostrei o do Minus One porque o do Minus One é mais pesado é um tom mais agressivo e o Minus One vai trazer o Godzilla malvado o que eu achei animal mas eu mostrei o do Godzilla olha aí agora Kong ele é tão fã do Godzilla que quando o Godzilla carrega o raio nuclear o raio atômico e aquela cor rosa ele falou mas papai o raio atômico não é rosa eu falei filho quando você tiver um pouquinho mais idade a gente vai conversar sobre lacrape tá de sacanagem tá de sacanagem pra mim que é uma porra de um raio rosa saindo de um lagarto gigante que não existe te incomoda é lacração não, tu tá de sacanagem eu vou queimar minha cara com essa vela eu não aguento não tô aguentando mais olha essa porra tu tem noção que você tá conversando com essa fala aqui que tu tem a mesma idade mental de uma criança porque tudo bem uma criança ver um negócio desse e falar pô papai mas o raio que eu vi era azul ou verde não é rosa uma criança tudo bem mas turma tu é uma porra de um adulto de 40 anos que tá preocupado com a cor que um monstrinho de filme joga olha isso eu espero de verdade que seu filho aí seja adotado porque é muito triste saber que existe outro ser humano com os mesmos genes da burrice que você agora a gente já sabe também que não pode ter personagem rosa porque é lacração se o Dragon Ball fosse feito hoje imagina um personagem igual o Majin Buu o Goku modo Deus lá que fica rosa também quando ele é rosa pronto dois motivos pra falar que é lacrador que é rosa tem um personagem gordinho rosa aí não hein muita lacração super choque então meu amigo se super choque fosse lançado hoje você concordo plenamente eu tava querendo fazer um vídeo disso esses dias de novo mas eu sempre esqueço de falar mas essa parada assim eles ficam falando não mas eu gosto de super choque se super choque saísse hoje se família dinossauro saísse hoje se tartarugas ninja saísse hoje de novo já saiu né saiu né na verdade hoje mas se os originais saíssem hoje olha não ia ter nada que ia sobreviver ia ser tudo considerado lacração super choque tem um episódio que o pai do amigo dele é extremamente racista com ele e não deixa ele não deixa o amigo sair com ele não mas veja bem veja bem veja bem é lacração ia ser lacração do caramba assim mas essa galera simplesmente caga assim como eles eram crianças quando eles viram eles não ligam porque eles não se importavam com isso na época X-Men Evolution também tinha um Spike que era negro sim falar de ciência já é militância exatamente é como é que é a vampira gótica vampira gótica lacração arrancando os cabelos do cu de ódio é legal a gente também trazer a outra versão o outro lado atores cristãos atores que se posicionam e falam abertamente isso mesmo nossa todos os vídeos que a gente reagiu o Sentinelli eu tava fazendo ver isso de novo o Sentinelli eu gostei muito dessa simples menção aqui estão tentando normalizar o diabo é né galera é isso aí ele tem razão ele tem razão porque as faltas mais absurdas que estão virando estão forçando todas as questões absurdas para serem normais é um novo normal tem muita coisa que o diabo gosta porra meu amigo olha isso por que que eu não estou surpreso por que que depois de ouvir tanta burrice tanta idiotice desses dois por que eu não estou surpreso de descobrir que eles são crentes nossa que surpresa hein agora olha a frase o novo normal tem muita coisa que o diabo gosta e aí eles colocam o que? a foto de dois homens se beijando mas esperar o que? esperar o que? de um cara que tinha como obsessão imitar pejorativamente uma colega de trabalho que é gay Fefita tá no pânico? não estou eu não uso roupa feminina mas eu não sou uma caricatura e esse tipo de brincadeira é mais sobre quem faz do que sobre mim lamentável se a gente tira em piada antiga e homofóbica para me enriquecer fazer esse promover lamentável olha até o tweet aqui que o rapaz reclamou o Fefita do Pânico na época Pânico também pra vocês que não sabem a gente é comediante é um programa de humor militante todo mundo aí do Pânico tá fazendo militância todo mundo então não vem com esse papo não só eu sou militante porque como é que o Bolsonaro vai lá e dar entrevista exclusiva pra eles quando tem que chorar as pitanas olha o tweet do cara do Fefita ó vai bater 40 mil no TikTok 40 mil likes aliás nos sigam no TikTok gente se você não nos seguiu ainda mas acredito todo mundo aqui é nosso seguidor já né mas nós estamos muito próximos de bater 50 mil e eu quero bater esses 50 mil seguidores até o final de fevereiro nós temos 4 dias pra fazer isso bora 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 quem não segue o TikTok não segue o TikTok lá pra gente bater a gente falta 700 seguidores pra gente bater 50 mil vai ser o nosso recorde eu biscoitando não jamais eu jamais biscoitaria eu jamais ficaria fazendo algo do tipo não, não estou eu não uso roupas femininas eu não sou uma caricatura esse tipo de brincadeira diz mais sobre quem faz do que sobre mim lamentável insistir em piada antiga e homofóbica para me ridicularizar e se promover lamentável não tem nada de absurdo que ele tá falando por exemplo tem a série do Lucifer já é uma série antiga em que o Lucifer ele é meio que um anti-herói né isso os caras nunca leram Lucifer cara vai tomar no cu vai tomar no cu nunca se tu falar New Game eles vão falar assim esse cara é lacração por causa de gay ninguém tem gay no nome ele foi virando cada vez mais mocinho e você e a narrativa ela é construída de um jeito que você gosta do cara sim que é bonitão charmoso e ajuda ele vai passar bem justo sim Lucifer é justo sabe o cara branco aí vocês acham lindo charmoso e bonitão gostei gostei de ver de vocês provando o meu ponto e qual é vocês estão questionando se o Lucifer é um personagem que não existe em nenhum local realmente isso existe o Lucifer é um personagem fictício tanto na bíblia quanto nas HQ só pra vocês lembrarem vocês são adultos acreditando em coisas que não existem beleza eu concordo com vocês o Lucifer realmente não é justo porque se fosse justo eu já teria matado vocês dois e levado vocês pro inferno já mas infelizmente ele não é justo e assim eu quero que você me diga quando sai um HQ mostrando um personagem que manda matar crianças devoradas por dois ursos porque essas crianças riram de um calvo aí eu quero ver o que vocês vão falar desse personagem mas ele já existe ele tá no livrinho de HQ que vocês gostam e o filme ele é muito inteligente porque ele aborda o feminismo de ponta a ponta que é o ódio ao homem se você não eles não vão ver cena nem porque eles não vão entender porque eles nunca vão ler o quadrinho de cena não sabe é muito balão pra ler feminismo é o ódio ao homem então saiba agora me diz como como que as mulheres não vão odiar homens quando a gente tem dois representantes da nossa classe masculina igual a vocês não só dois igual a vocês tem um monte igual a vocês por aí é inevitável odiar por causa de vocês de gente igual a de homem então é pra você pensar bastante porque todos os homens aqui todos os homens retratados nesse filme ou eles são idiotas ou são gananciosos chucros ou são chucros ou eles querem o poder pra si mesmo que parece exatamente uma descrição de vocês dois uns caras burros pra caralho que é privilégio de falar qualquer merda sem ninguém pra criticar vocês reclamam muito né falam que tem que ter liberdade de expressão irrestrita mas é só pra vocês falar o que é quando alguém usa liberdade de expressão pra criticar o que vocês falaram aí não é liberdade de expressão mais e não pode ser mãe e nem submissa que babaquice que babaquice eu não vou rebater isso aí e nem submissa meu Deus puta que pariu que problema gigantesco olha agora eu tô o conceito que eu tinha do filme da Barbie agora foi destruído completamente como que esse filme da Barbie pôde ousar dizer que mulher não precisa ser submissa a homem olha só que grande crime esse filme da Barbie cometeu aí olha como é que pode um absurdo desse porque todo mundo sabe que a função de uma mulher na sociedade é só obedecer desejo do marido e de outros homens só isso aí vem um filme e joga um absurdo desse aí sou contra nota zero para o filme da Barbie que eu tenho mostrado esse grande absurdo aqui o Ryan Gosling ele é o filme ele é o filme ele carrega o filme ele é o filme o Ryan Gosling ele é o filme e assim as pessoas só deram risada nossa cara nossa mano que camiseta bem feia estavam os caras defendendo as camisetas deles nos comentários do vídeo é um golzinho tá na nossa sessão de cinema o Ryan Gosling arrancou risadas nossas e do cinema o Will Ferrell também é incrível é também o Will Ferrell é incrível olha isso como que esses caras corroboram com tudo que eu digo a cada frase deles eu falo que esses caras de mulher só gosta de homem e ele prova o que eu disse a única coisa boa no filme da Barbie que ele achou foi o Ryan Gosling que é um homem só depois ele conseguiu rir só disso só de um homem um homem se não tivesse um macho no filme ele teria se matado na metade da sessão do cinema talvez ele fala aqui com uma propriedade ah não porque as piadinhas que envolvem as lacrações das mulheres isso não é engraçado como se ele entendesse muito de comédia ele chama as piadas da Barbie as piadas sobre o feminismo da Barbie ele chama de piadinha doutrinadora e ele diz que isso é uma coisa muito engraçada que aquela piada da Barbie Barbie da Barbie a Barbie esculemada lá que tem que daí eu acho que todo mundo todo mundo que eu conversei falou tipo não mas eu também tinha uma Barbie daquelas assim que ficava toda fodida no canto assim todo mundo tem e aí tipo eu achei engraçado porque tipo é uma coisa que eu não sabia tipo eu olhei assim e eu tipo ah tá daí todo mundo riu todo mundo tem aquela Barbie que a gente risca e daí se arrepende de riscar porque nunca sai muito bom as cabezinhas mais feitas com as embalagens top term merda né existir piada do treinador ele acha isso errado ele acha uma merda nisso eu vou ter que concordar piadinha do treinador é uma bosta olha só isso aí um exemplo bom então vamos começar então Eduardo o show do esquerdão você está preparado ou? manda ver então tá certo Eduardo então vamos começar o show do esquerdão nossa cara meu Deus cara que coisa mais horrível a primeira pergunta valendo do Eduardo do Jean Williams já pode parar a primeira pergunta cara tomaram no meio do cu Barbie foi a maior bilheteria do ano e a maior bilheteria da Warner ultrapassando simplesmente todos esses filmes de boneco que vocês e ultrapassando os senhores anéis o retorno do rei não mas veja bem que foi o Oppenheimer que fez Barbie ter foi foi claro que foi vocês deviam receber insalubridade pra ver se ela seja membro mas é que assim 4,99 é verdade e você pode assistir isso aqui tudo essa live vai ficar restrita a membros mas o o Santinelli é bom de ver eu não acho que ele é insalubridade insalubridade é ver o Linhagem Geek daí sim mas ver o o Santinelli reagindo na Linhagem Geek foi bom chega chega duas horas e meia de live pra ver tudo que a gente tinha pra ver hoje mas a gente não podia deixar passar né não tinha muita coisa pra gente ver quinta-feira gente provavelmente faremos na quarta ou na sexta live tá vamos avisar vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais porque quinta quinta meus amigos é dia de ó Mu A Deep Mu A Deep Mu A Deep Mu vamos ver o Duna é já ver Duna 2 vamos ver Duna 2 no cinema lá na estreia legendado sala de X Plus a cadeira fazendo assim ó meu Deus não a cadeira não faz isso não é só a soma mas estaremos vendo na estreia e estaremos pra vocês assim que a gente tiver visto a gente traz a review pra vocês também tá tá bom beijo pra todos boa semana beijo gente uma ótima semana e